Eu vou tampar isso ai Primeiro eu vou varrer isso aqui por aqui Cadê a vassoura? Vassourinha de palha Zeradinha Quem já viu ai a vassoura de palha Vassoura de palha de carnaúba Deixa nos comentários ai Eu aposto que tem gente que nunca viu né Vassoura de palha E aqui já falo de que esta Que esta seca Ai até rã tem aqui dentro Aqui o outro é rã Tem que dar a geral Ai tem tipo umas Como fosse as raizinhas Olha só Como fosse as raiz Tem que tirar tudo isso aqui Tem que tirar e quebrar E você fazer um Você fazer um Qualquer Qualquer construção com massa Barrada Não preste O cimento não segura pessoal O problema da ciência é isso Areia barrada O cimento não segura Tem que ser areia lavrada É Areia lavrada É Não areia barrada Tá vendo O cimento não segura Não segura de jeito nenhum Pessoal Vou trabalhar um pouquinho Vou desligar aqui Depois eu mostro a vocês como é que vai ficar Olha Olha as rãs Tem que limpar tudo isso aqui Assim que o vídeo até o final pessoal Tá bom Tá Olha aí pessoal Olha aí pessoal Trabalho finalizado Passei aqui Passei aqui todinho aqui no rotapé da cisterna Finalizei o trabalho A parte A parte superior não precisou não Só essa partezinha aqui ó Eu coloquei aqui Eu coloquei aqui Uma borda de cimento com cola É A cola muito boa Não vou falar o nome da marca Mas Eu creio que vai dar certo Galerinha É isso aí O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado É Fique com Deus E até o próximo vídeo Se assim não tem mentira Agora eu vou sair